Eu tenho algumas curiosidades sobre a sua vida e vou fazer perguntas agora. Você tem que responder o mais rápido que você puder. Se tiver história, você conta, senão eu que me foda. Tá bom. Homem casado já deu em cima de você hoje? Hoje? Hoje não. E qualquer outro momento da sua vida? Ah, já. Já. Como que eu tinha que responder mesmo o que você falou? Não, era isso mesmo. Ah, tá. Homem casado já deu em cima de você? Já. Mas eu não peguei, não. Ultimamente eu não pego ninguém, né? A gente caiu de estar fora do baralho. Fale por você. Eu acho que a gente já investiu na mesma pessoa. A gente já investiu na mesma pessoa? Já investiu. Pra mim, uma pessoa tem esse critério, tipo, Tatá ou Sabrina? Uma gostosa ou um Gremlin? Tô em dúvida. Quem? Depois eu te conto. Ah, não. Um cara que... Não, não é famoso, não. Eu vi lá suas curtidas no Instagram dele. Há um tempo atrás. Pera aí. Antes de Rafa Víti, antes de Rafa Víti. Quem é Rafa Víti? O cara sabe desse gostoso que a gente já comeu? Gostoso. Gostoso. O... Cara, eu já peguei. Você pegou também? Eu chupei baldeiro em BH. Antes, assim, na época. É, muito antes. Muito antes. É. Mas na pandemia eu curti os stories dele. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Você já ficou com alguém com um nome mais escroto que Domine? E o Domine se chama André, o Domine se chama André. Domine é um nome artístico. Mas por que que ele... Porque é a numerologia que ele fazia. A galera com certeza tava zoando ele. Ele acreditou, mas deu certo, né? Ganhou o Big Brother. É, ganhou o Big Brother. E a gente perdeu a fé na vida, né? E o Domine ganhou o Big Brother, ele e Bambam. Já teve grupo de WhatsApp com famosos completamente aleatórios? Já, eu tenho. É mesmo? Eu tenho um com o Padre Fábio e o Ronaldo. Porque ele confessa os pecados no grupo, né? O Ronaldo. Eu e o Ronaldo. Cara, o Otávio Mesquita tem marido de me colocar em grupo? Não gosto de ficar entrando em qualquer grupo, gente. Não me coloquem nesses grupos, por favor. Entendeu? Já me colocaram em grupo de putaria. Eu detesto grupo de putaria. Ah, isso eu quero entrar. Se você puder me indicar, passar meu número. Você já colocou a Zoe pra dormir na sua cama pra evitar que ela tivesse um irmão? Gente, eu faço isso toda noite, Tatá. Você também faz. Não, eu tô... Aí é que tá. Eu não falo com o Rafa. O Rafa é um inquilino. Boa tarde, boa tarde. Seu carro tá na frente do meio. Ah, perdão, senhora. Eu sou a síndica, uma grande síndica. Mas me come. Ai... Mas aí você quer toda noite também? Você faz toda noite? Eu quero, porra, um jovem do nada que mereceu. Eu vou aproveitar. Quero. Sim, você tá a ser muito animada, né? Ele é animada. Você gravou até aqui outra noite. Você não chega cansada em casa? Você tira essa roupa e ainda já vai transar? Não tá cansada? Eu... Eu tô cansada. Eu tô muito cansada. Eu tô exausta. Então... Mas o Rafa, ele se anima com qualquer coisa. Eu imagino. Viu a previsão do tempo? Ah, então é muita testosterona. Tá dando muito trabalho. Eu tô pegando a previdência já. Essa noite eu dormi, transando. Dormi. Deu uma brilhante. Eu dormi, juro. Eu dormi. Eu não sei como terminou. Eu dormi no meio do sexo. Acordou? Que isso? De uma dormidinha. Lavamento? Tá com vazamento aqui no prédio? Cara, posso falar uma coisa? Muito só uma coisa fofa. Nesse dia que você falou que eu tava arrumada e que eu ia dar pra Rafa... Eu... Teve uma vez que eu fiz um alisamento só aqui na frente. O Rafa deixou cair um negócio. Caiu o meu alisamento. O negócio, depois vocês pesquisem. E aí, nesse dia, ele tava lá todo animado assim. Eu quis dar uma de... Eu falei, ah, isso aqui é na minha cara. E ele falou, Cara, vocês não preferem fazer um coque? Aí eu falei, não, vambora. E ele, cara, faz pelo menos uma trança. Eu falei, não, ele... Cara, um cortinho desfiado com jeans. Ele foi, tipo, tentando arrumar o meu cabelo. Mas ele é fofo na hora do sexo também? Ele é fofinho na hora? Ele meio... Ele é meio silen... Eu não sei se ele tá percebendo. Ele é meio silencioso. O Duda não. O Duda não é silencioso. Eu passo muita vergonha com o Duda. Um amigo meu marcou o melhor hambúrguer de Nova York. A gente tava lá em Nova York e falei, vamos no melhor hambúrguer. Aí ele tava comendo um hambúrguer, assim, feliz da vida, né? Ele foi morder... Ele fechou o olho, assim, pra morder o hambúrguer, assim, né? Aí ele... Ele deu uma mordida e ele foi assim... Hum... Ai... 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 Gente, mas ele faz esse marido pra comer o hambúrguer de Nova York. Imagina o hambúrguer do Japão. Então, meu bem! Você tá gostosa! Você tá gostosa! Você tá gostosa! Aplausos!